Aí quando der lá eu vou... ... desvalizar. Ah, tá de sacanagem, porra. Safado ali em cima, mano. Você acredita? Essa banho aqui você, gaira. Ó. Hehehe. A Bang me salvou nessa play aqui, velho. Tinha um 24 aqui embaixo, não tinha? Claro que tinha. Tô cego aí, meu camarada. Lucas Cotoco. Ó o problema aí. Ui! E eu vi outro aqui dentro, hein? Eu vi, hein? Quem mais viu? Eu vi sozinho. E aí, Borjão? Ó, ó. Vi de novo, hein? Olha. Ele tá me vendo no TP Flinho. Vai, dá uma carinha, nenê. Vai, TP Play, vai. O que você tá me vendo? Eu estou exposto. Estou completamente aberto pra você. Não adianta ficar aberto. Não, mano. Tu não pode estar nem mirado pros caras da cara, velho. Se tu tiver mirado, ele não abre. Se tu tiver correndo de costas, preferencialmente. Ó, ó. Ai, eu ganhei dele. Ai. Bem-vindo ao TPP. Mano, os caras são pacientes no TP Singles. Tinha mais um louco pra cá, não tinha? Tinha. Tinha mais um, ó. Olha que loucura essa aqui, gente. Toma. Deu no pescocinho dele. Ele matou alguém, hein, mano? Ele matou um boneco ali, velho. Que time, brother. Ai, ai. Ai. Borra desse cara que não tem um HE, hein, mano? Eita, Barizon. Eita, Barizon. Eita, Barizon. Eita, Giovana Ah, mano, olha lá Se você fica mirado, os caras não dão a cara, velho Olha lá, se você tira a mira, eles abrem Uia, quase que pega, mano Quase que eu pego ele no pre-flingles, hein, velho Quase que eu pego ele no predictzinho, velho Irmão, o TPP é duro, viu, mano Os caras não replicam de jeito nenhum, brother O TPP é duro, às vezes Ai, 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 ai Rapaz, tu tá ousado, hein Se tu tá puxando, eu vou voltar, né, mano Te espero na safe, meu brother Pra saber de qual direção esse cara vai vir, mano Ai Hum Ai Ele tá tirando dano, ele é maluco Primeiro mandamento Não trocarás com o Tugfest Eu não sei se esse cara quer dar gosto do bem ou do mal, hein Isso que é foda E aí, meu patrão, tá me ouvindo? Fala, meu patrão Fala, meu patrão Tá me ouvindo aí, meu patrão? Tem mais caba nas costas aí, ô Você montou o pai lá do cameiro, velho Piu Aí é foda, hein, mano Aí é foda Eu tenho um desafio pra você, mano Porra, eu assustei, pô Achei que era inimigo, pô Só tem isso aí Os caba tirou no seu colis 3, hein Mas eu acho que tá de boa Pô, valeu, meu mano Tá safe, tá safe Se chegar o pai lá do 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 cameiro, você não mata, não, pô Beleza, beleza Eu assustei Eu achei que era inimigo, pô Valeu, valeu Valeu, meu patrão Tamo junto É nóis Ele me manda um piu Vai deixando o likezão, hein, rapaziada Deixa o likezão e o compartilho Ai, se fudir, pô Ainda morreu, meu patrão Porra Eu pulei Eu demorei pra enxergar E o cara ainda morreu pra mim, mano Aqui vai ser uma loucura ficar aqui Mas eu vou ficar Porra Caralho, biribinha Ah, só atira em mim, então Só atira em mim, então, valentão Brabão Brabão do do mundão, então Tu só atira em mim Cadê Tu só atira em mim, então Todo mundo não aberto E você atira só em mim Isso é desses Vai lá, ô Última Coca-Cola do deserto Vai Piu Vamos conferir se tem player No compound aqui, galera Vou ensinar pra vocês só uma vez, tá Não façam isso em casa, mano Isso aqui é só pra especialista Oi Manda um salve pra Guiânia Não, vou mandar não Ah, vou mandar não Brincadeira, brincadeira Um salve pra Goiânia aí, meu camarada Tá Esse PP o cara não abre, véi Não, vou mandar não Não, vou mandar não Não, vou mandar não Nossa, eu fodi esse cara com a C4, véi Eu acabei com esse cara na C4, brother Eu comi muito a mente dele com a C4, mano Opa Cabeça que vai vindo dali Nossa, eu se ferrei aqui também, véi Cadê o terceiro player, véi? Senta que lá venha Merda Esse cara do Galpão me ferrou, véi Eu tô safe aqui? Tô, não Esse cara do Galpão me ferrou Mano Mano, cadê o terceiro player, brother? Não vai Marota Marota aqui, meu patrão Vai Dá um pulinho aqui Confio em você Mano, cadê o terceiro cara? Era pra estar do lado dele ali, véi Esse terceiro player, mano Sem meme, chat Era muito pra estar do lado dele aqui, véi Olha onde é que tá Desenhação Meu Deus, você curou pra você não, véi Não, não é possível um bagulho desse não, véi Olha esses caras jogando, mano Olha isso aqui, chat E aí, man E aí, rapaziada? E aí, meu mano? Sou eu que tô aqui dentro Ah, tu sabe de mim, né, safado? Não, não é eu dentro, não Não é eu dentro, não Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Não caça pro meu lado, não Não vem pro meu lado Ô, geral, 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 geral Geral, tirar a arma da mão Geral, tirar a arma da mão Vou se matar, não Não se matar, não Bora, bora Não se mata, não Na paz, na paz Nós vamos resolver isso aqui no soco Ih, é o último É o último gás Nós temos que ser rápidos Nós temos que ser rápidos, hein, mano Tira o capicolete, tira o capicolete Tira o capicolete Nós vamos no soco, geral Tem que ser rápido Que o gás vai bater, hein Vai, é Trocação franca Trocação franca, vambora Tá valendo, hein Bora Eita, fudeu Ei, você Os dois ficou em mim, pô Aí não vale não, cara O outro foi no lugar, velho Pô, os dois ficou em mim, velho Valeu, valeu Valeu, meu camarada É nóis, mano Tamo junto, nego, velho Pode falar as palavras Que eu tô no Facebook Pô, mas que ideia idiota que eu tive Era óbvio que os caras iam focar em mim, né, cara Que bagulho fantástico, chat Os dois Um na frente do outro Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Mano, isso aqui é uma parra Isso aqui é... Não, isso aqui é comardia, pô Mano, isso aqui é sacanagem, pô Isso aqui não é de verdade, não, rapaziada Não, é impossível isso aqui ser verdade, mano Isso aqui não é... Olha esses caras, velho Os caras se verem e ninguém faz nada, brother Olha aqui, esse maluco aqui, ele é muito paciente, velho Ele ganhou a play, ele mereceu Parabéns, mano Ainda bem que esse cara ganhou Que bonitinho, mano Ainda bem que os caras ganhou, tá vendo, velho? Que bonitinho, mano Esse aqui foi o mais paciente, mano Esse aqui, porra Olha pra você ver, ninguém fazia nada E eu também, não posso parar nada Eu tô aqui falando dos caras e eu lá Caralho, mano Puta que parola Eu tô aqui falando dos caras e eu também Dentro da lata de lixo Outra latinha de lixo aqui, ó E os caras aqui, ó Esse aqui só saiu por causa do gai, mano Senão não tinha saído não, tá? E esse daqui, ó Nem respira Esse aqui não tá nem respirando E esse aqui já enchei Mano, o TPP é muito bom, cara Olha esses caras, bro Mas... Tá muito bom, cara Então... Não tem... O que é isso?